Antes de começarmos, você sabe me responder qual é o alimento que o urso panda mais se alimenta? Letra A, banana. B, folhas. C, maçã. Ou letra D, bambu. Comente aí que se você acertar, vamos dar amém no seu comentário. Vamos começar! Uma mulher tem um lagarto como um animal de estimação, e essa espécie conhecida como dragão de Komodo é uma das mais pesadas do mundo. Sua dona pegou para criá-lo com apenas 3 meses de idade, quando seu antigo dono teve que mudar de país. Hoje esse animal tem 22 quilos e sua dieta inclui ratos e peixes. Possuir leão como um animal de estimação é muito comum em Dubai. Até porque ter um leão em casa é sinônimo de riqueza. Um morador dos Emirados Árabes possui fotos com seus leões sobre seus carros, nada na piscina com eles, e os trata como verdadeiros gatos domésticos. Esse homem japonês de 65 anos vive com seu bichinho, que é simplesmente um jacaré do papo amarelo, chamado caimã. O animal foi comprado em uma feira de animais exóticos no Japão, e desde então vive há 34 anos ao lado do aposentado, que detém uma permissão oficial para criá-lo em casa e no espaço urbano. Como foram muitos anos juntos, seu dono viu ele chegar aos 2 metros de comprimento e 46 quilos. Em 1993, uma família russa resolveu adotar um filhote de urso de 3 meses de idade que estava à beira da morte. Hoje, com mais de 2 metros de altura, o urso é parte da família. Segundo o casal, o animal consome 25 quilos de alimentos por dia. Sua dieta é baseada em peixes, vegetais e ovos. Além disso, o urso é tão domesticado que se senta à mesa e assiste televisão junto com o casal. Com todo o seu treinamento, o urso aparece regularmente em séries de TV e comerciais. Cada garoto de 3 anos do Camboja precisa ter um amiguinho. Nessa foto de 2003, Owen Sambat abraça sua melhor amiga, uma serpente piton de 4 metros de comprimento chamada Luke. Os povos do Camboja acreditam que o menino foi filho de um dragão em sua vida anterior, e por isso escolheu uma cobra. O canadense Jim Saltner tem um búfalo como um animal de estimação em uma província no Canadá. O animal chamado Baile Junior tem mais de 800 quilos e foi criado desde que era apenas um bezerro. O animal fazia visitas diárias ao interior da casa e adorava passear com seu dono em um veículo conversível. Hannah, de 23 anos, mantém um gambá como um animal de estimação em sua casa no Reino Unido. A jovem chega a beijar um animal de 3 anos de idade e leva ele para todos os lugares quando viaja. Seus vizinhos chegaram a se reunir para fazer um abaixo assinado, mas desistiram da ideia porque Hannah jurou que o bichinho era domesticado e não costumava liberar a famosa substância fétida. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de responder a perguntinha feita lá no começo do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!